O que mais que a gente vai falar agora é o Boulos, né? Prisão do Boulos. Eu sei que ele foi solto, né? Já foi solto, já foi liberado pela polícia. Mas isso já é um bom sinal, porque a polícia já não tá com vergonha do corretamente correto, do chororô dos esquerdistas. Porque foi o cara assim, o cara tacou rojão na polícia, tacou fogo e um monte de coisa. Tem foto dele no meio do fogo. Ah não, a gente tá fazendo um protesto pacífico, tacando fogo e tudo. Tem cara de pau de falar isso. É outra coisa, voltemos à realidade. Hoje tem Twitter, hoje tem Facebook, hoje as coisas rodam o mundo em segundos. Então não tem ninguém que cai mais na mentira esquerdista. Então não adianta o cara falar que eu estava fazendo um protesto pacífico. Não, tem foto, tem vídeo, tem tudo pra provar que ele não tá. E o cara joga rojão na polícia, quer o quê? Quer carinho, quer beijinho? Aí já apareceu o Marcelo Freixo, a Dilma, a Maria do Rosário, essas porcaria todas. Chorando, dizendo que isso é uma polícia imperialista, não sei o quê. Quer dizer, a polícia já parou com esse negócio. Espero, espero muito que isso continue acontecendo. Que se ele for preso de novo ele é reincidente e que aumente a pena e por assim sucessivamente. O pessoal já sabe, de rojão o pessoal entende. Já matou um cinegrafista com o rojão no protesto pacífico deles. E ninguém quer saber do cinegrafista porque ele morreu pela revolução, né? Então que se dane, né? Então é isso que eles pensam, é assim que eles pensam. Eles não querem saber do gay que foi morto pelo Che Guevara. Eles querem falar que o Che Guevara era o herói da revolução. Até o gay acredita nisso. Militante, porque gay de verdade mesmo não se importa com essas coisas. E eu esqueci o terceiro tema. O terceiro tema era... Ah, o Temer chamou as forças armadas. Eu estava ontem ouvindo um hangout lá do Tetelestai, do nosso brother. E eu estava ouvindo algumas... O pessoal entende sobre isso e tal e... Eu não sabia que ele tinha chamado as forças armadas. Eu tinha lido que ele tinha chamado a força nacional, que pra mim é uma milícia. Força nacional, pra quem lê o livro Animal Farm, que eu acho que em português é A Revolução dos Bichos. Ou quem viu o filme, que existe o filme, é antigo mas existe. O filme Revolução dos Bichos. Vai saber que a força nacional são os filhotes do cachorro. Filhotes da cadela. Os filhotes da cadela são a força nacional. E eu não estou chamando eles de filhotes de cadela. Eu estou falando do filme. No filme, no filme, o contexto da força nacional são os filhotes que são tirados da cadela como novos. Depois vocês veem isso, veem o filme, veem o livro, sei lá, faz o que vocês acharam. Então, não sei se chamaram realmente, eu não vi nada sobre forças armadas ainda. Ainda não recebi nada sobre isso. A única fonte que eu tenho é esse hangout de ontem. E o pessoal me pergunta sobre o que eu acho da intervenção militar. Olha, eu já respondi isso. Vocês podem ver aí nas playlists. Tem um hangout que eu fiz com o Gustavo do For USA. E com o JC, lá do Family Família. E com a professora Paula Marisa. Está aqui na playlist, a última playlist, eu acho. A penúltima. Escrita hangout que participei. Dá uma olhada nesse hangout, eu já falei sobre isso. E eu falo de novo. Eu não sei a que serve hoje as nossas forças armadas. Eu não sei a quem vou falar melhor. A quem serve as nossas forças armadas hoje. Eu não sei. É uma incógnita muito grande. Até porque as forças armadas não podem ficar falando para todo mundo o que eles vão fazer. Porque você perde todo o sigilo, toda a tática da própria força armada. Mas eu não sei. O que eu posso dizer é o seguinte. Há vertentes dos dois lados. Agora eu não sei qual é a mais forte. Então a gente tem que ter muito pé atrás quando se diz isso. Eu acho que a gente tem que ter um poder antes. Um poder que vá dar poder às forças armadas para que eles possam atuar como guardiões do Estado. E não hoje que eles estão sucateados dependentes do governo. Entendeu a diferença? As forças armadas elas não podem ser dependentes do governo porque elas são uma força de proteção do Estado. Até contra o governo. Na verdade o cidadão tinha que ser também. Mas aí é outra história. Mas quando ela o momento que ela está dependente do governo ela passa a ser governo. E aí amigo? Sai de baixo. Entendeu? Ah, mas você está sendo não sei o que. Cara Coreia do Norte Cuba Pô Vietnã É Cara eu posso falar todos Rússia União Soviética na época Caraca Todo aquele país da América Latina também ditatoriais Nicarágua Guatemala É Até Chile também com Salvador Allende e depois com o próprio como é que é um deles? Esqueci O que derrubou Salvador Allende Todas as ditaduras foram militares Então essa é o meu pé atrás A única não foi ditadura O único governo que a gente teve militar que eu conheço foi o do Brasil que não foi uma ditadura por quê? Porque teve sucessão de presidente teve ninguém era impedido de sair do Brasil se quisesse ninguém era impedido então não era uma ditadura não tinha algum controle? Tinha muito controle estatal? Tinha muito controle estatal por isso que eu digo que era de esquerda mas ela não ela não ela era menos vamos dizer ela não era extrema esquerda ela tinha cunho estatizante porém ela não era uma ditadura você não era um boneco do estado você escolhia sua profissão você estudava você se não gostasse você podia ir embora entendeu? Você não era obrigado a fazer aquilo ah vamos para o campo de arroz você não era obrigado o governo funcionava normal economia aberta tudo ah mas naquela época não tinha telefone celular pô não existia telefone celular naquela época então como é que a gente pode falar que foi o Fernando Henrique que melhorou isso? Entendeu? Muita coisa poderia hoje estar até melhor se tivesse seguido a linha do governo do governo militar mas a gente também não pode prever uma coisa que não aconteceu então e também não adianta chorar o leite derramado já aconteceu agora se for na linha que foi em 64 eu apoio totalmente agora se for para tomar o poder deixar um ditador lá e o cara ficar para o resto da vida aí é outra parada aí eu já não apoio entendeu? essa é a diferença vou dizer por exemplo o Salvador Allende ele acabou com o Chile e o maluco lá entrou que eu esqueci o nome caraca como é que eu esqueci o nome do cara? ele entrou de pé na porta matou geral acabou vamos resolver isso aqui resolveu o Chile hoje o Chile é uma das maiores economias da América Latina por causa dele agora está decaindo por causa dos governos democráticos socialistas que entraram mas é podem falar mal do cara o que quiser mas o cara melhorou o país melhorou o cara lá de Cuba também o 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 país da América Latina tinha TV a cores coisa que não tinha em lugar nenhum tinha telefonia tinha tudo telefonia já tinha em todo lugar mas tinha tinha coisas tecnológicas que não tem hoje que não tinha na época no Brasil por exemplo e Cuba era tipo assim era top em estudos era top em medicina aí o Fidel entrou matou todo mundo implantou a ditadura socialista socialista dele e usou usou da fama que Cuba já tinha pra dizer que ele ele que deu essa fama como como todo socialista faz né ele se apropria das coisas boas que o outro governo tinha pra dizer que era dele como o Lula você sabe que o Lula foi ele que descobriu o Brasil né o Brasil foi descoberto lá quando o Lula entrou na presidência não existia Brasil antes dele né é mais ou menos por aí então galera falei pra caramba não sei nem quanto tempo ficou esse vídeo mas é porque eu tô também aqui eu tenho que dirigir devagar por causa da neve eu vou pra caramba hoje tem um caminhão na frente limpando então eu tenho que andar devagar fiquei com Deus um abraço sucesso fui então eu vou pra caramba